Olá, meu nome é Robert Val Bugarelli, sou coordenador do subcomitê 31 do COBEI e representante do Brasil no TC31 da IEC. Convido vocês a participarem do 5º Encontro Anual da ABEND sobre Atmosferas Explosivas, a ser realizado no dia 29 de agosto em São Paulo. Serão apresentadas diversas palestras por profissionais com grande experiência nesta área, uma mesa redonda para esclarecimento geral de dúvidas dos participantes e da aplicação de uma prova prática de inspeção visual de equipamentos e instalações EX, com base nos requisitos da Unidade de Certificação de Competências Pessoais EX-007. Além disso, no dia 30 de agosto, será realizado na ABEND um mini curso sobre atmosferas explosivas, abordando requisitos de projeto, montagem, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação de equipamentos e instalações EX. Contamos com a participação de todos. Obrigado! Contamos com a participação de todos.